E olha só, vai ser realizado hoje, na capital paulista, o leilão para a concessão de 22 aeroportos regionais. Entre eles, Arassatuba, Prudente e Rio Preto, onde está a Carla Esquizato. Conta tudo pra gente, Esquizato. Bom dia. Oi, Casa Grande. Bom dia pra você, bom dia pra todos que nos assistem. Os aeroportos regionais serão concedidos à iniciativa privada pelo período de 30 anos. O leilão, como você mesmo disse, vai ser realizado hoje na capital paulista. As empresas têm até as duas horas da tarde para enviar as propostas. E o leilão acontece então a partir das três horas da tarde. São 22 aeroportos divididos em dois lotes, noroeste e sudeste. Juntos, esses aeroportos já movimentaram mais de dois milhões e meio de passageiros. E a expectativa é de crescimento e expansão. No lote noroeste estão 11 aeroportos. Entre eles, aqui o de São José do Rio Preto, onde eu estou, além de Presidente Prudente, Arassatuba. O lote noroeste deve receber cerca de 180 milhões nos 30 anos de operação pela iniciativa privada. Sendo que nos quatro primeiros anos, o investimento tem que ser de, no mínimo, 62 milhões. Só para a gente entender, esses valores devem ser usados para a modernização dos terminais, das pistas até a ampliação dos aeroportos. Os valores restantes podem ser investidos durante os outros 26 anos do contrato, da forma aí com que os concessionários acharem melhor. Casagrande. Estão envolvendo a concessão dos aeroportos. É um movimento que a Infraero já fez nos aeroportos maiores, Campinas, por exemplo, Guarulhos, que é o aeroporto internacional de Guarulhos. E agora está sendo feito, inclusive, nos aeroportos regionais. Alguns aeroportos regionais de pequeno porte já tiveram também esse período de concessão. Agora estão entrando os principais aeroportos. Esses três que a Carla falou. No outro lote vai ter, por exemplo, o Ribeirão Preto, o aeroporto de Arealva em Bauru. Enfim, vários aeroportos importantes aqui do Estado fazendo esse processo de concessão. E é aquela coisa que é importante. Quando se tem a concessão do aeroporto, a empresa que ganha essa concessão, que faz o arremate ali do leilão, ela, obviamente, vai querer aumentar o movimento. Então vai ter estímulo para a chegada de novas empresas aéreas, vai ter o estímulo para a criação de novos destinos e novos voos feitos nas cidades. Tudo isso acaba movimentando a economia regional, acaba movimentando também as agências de turismo, quando a pandemia passar com toda a intensidade, a geração de emprego direto e indireto. Enfim, é algo muito positivo que a gente vai monitorar e atualiza quem está em casa. Valeu, Esquizato! Esquizato! Vamos lá.